Ah, é game mano? Caramba, vou dar uma olhada depois. Pessoal, essa vai ser a última partida da live de hoje, tá bom? Eu vou dar um gank para um outro canal, tá bom? Vou pedir para vocês esperarem para a gente poder dar uma raid e fazer uma bagunça santa na live aqui pra pessoa, tá bom? Eu já vou jogar defesa. Deixa eu ir já vendo quem está online aqui. A galera que eu sigo, eu acho que só o miojo, só o miojo maravilha. Tina, oi, bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo follow, seja bem-vindo ou bem-vinda. Pode, cara, essa partida é a última aqui do canal. Eu vou estar encerrando a live, né? Vai fazer live dormindo, pirata? Eu vou... Tina! Essa é a última partida aqui da live, mas muito obrigado pelo follow. O lobby normalmente sempre fica aberto para a galera jogar. Eu sempre faço live aqui no sábado e domingo a partir das 9 horas da manhã, tá bom? Agora sou eu contra o Klebson, ai meu deus. Olha, acertei o Dodge, hein? Ai, mano, que ruim apertar o botão pra não ver aí. Olha, tá vendo que eu tô parado, Zend? Não tô conseguindo apertar o botão de Dodge, mano. Olha, combo atrasado. Olha, combo atrasado. Fala, Nass. Tudo bem, mano? Bom dia. E aí, de boa? Voltando a jogar um pouquinho de Brawl no canal, Nass. Fazia tempo que eu não jogava Brawl aqui, hein? Fazia uma fota que eu não jogava Brawl, mano. Fazia uma fota que eu não jogava Brawl, mano. Tô aprendendo, velho. Tô reaprendendo a jogar o jogo, acredita, velho? O arcade é muito diferente, Nass. Mas os botões, mano, a localização dos botões é diferente, né? Então eu tô apanhando um pouco pra me acostumar. Tem que ir pra parte de treino lá, pegar um dia assim e treinar, mano. Tipo, é só treinar a memorização dos botões, velho. E depois começar a fazer os combos de novo. É diferente, velho. É mais confortável. Não vou mentir, mas é diferente. Minha cabeça, ela tá raciocionando diferente, assim, na hora de fazer os combos, sabe? Porque não é igual Street The King. Street Fighter The King eu já tô acostumado, né? Tipo... É tipo assim, você joga Street Fighter e The King já há um bom tempão. E você sabe mais ou menos aonde já estão os botões, né? No arcade. No Brawlhalla, não. No Brawlhalla, eu só jogo canalógico com o controle do Xbox. Agora eu tô migrando pro controle da arcade e é bem diferente. Sou eu? Ah, de novo, Clebs. De novo, Clebs. De novo, Clebs. Vou pegar uma arma. Não apanhei tanto. Olha lá. Tá vendo aqui? Na hora de dar o Dodge, eu tô me perdendo, mano. Aí eu fico tomando combo igual um besta ali porque eu não consigo dar Dodge. Tchau! 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 Obrigado, Icon. Você também. Você tem que pegar o seu cão, né, neném? Ah, meu Deus, sai. Uhul! É, mano, eu estou indo mais ou menos lá, porque é diferente, né, mano? Ah, cáspia. Me pegou na CIG, mano. Está doido, hein, moço? Ah mano, cê pegou velho Maltes caras mano Eu nunca vi Bem, eu vou ficar quieto galera Eu vou ficar quieto Vou ficar quieto né Porque Cadê? Gente, estou procurando um canal aqui para dar um raid Enquanto vocês vão jogando aí Eu vou colocar outro canal aqui Que eu coloquei um canal Que ele poderia estar irritado com o que o cara fez Nossa gente Gente, vocês tem algum canal para indicar? Gente, vocês tem algum canal para indicar? Para dar um raid? Quem é? Sou eu? Sou eu? Ah, Clebs, agora eu vingaria a minha morte. Não, moço, sai daí. Gente, se você tiver algum canal para indicar para dar uma raid, que tenha webcam, que seja bonitinho, me avisem aí no chat, por favor. Tá bom? Vamos lá. . O time azul ganhou! GG, mano! Pelo menos uma hoje. Ai, caramba, mano. Cara, é um novo modo, eu também nunca tinha jogado ele, mano. O Genovic me apresentou ele aqui em live. Né, pelo menos uma com Arcade, mano, tá louco. Eu ia dar um raid pro canal, gente, mas eu vi aqui que ele tinha colocado uma tela de... Fique avisando que ela tem live. Aí não dá, né? Aí não tem chance. Caramba. Deixa eu ver aqui os canais recomendados. Porque a maioria dos canais recomendados aqui é... É FIFA 21, mano. Queria pegar um canal pequeno, gente. Vocês tem alguém pra indicar aí? Deixa eu ver aqui, galera. O que é o que é o Brawlhalla? O Brawlhalla tá fechado. Calma aí. Tem um aqui pra no Roblox. Só de vinchinho em Dota? Não, beleza, calma aí Deixa eu ver aqui, gente, se tem alguém pra dar um hide É aqui, deixa eu ver Aqui sem chance, aqui não tem ninguém Fala, Felipe Beleza, mano? Boa tarde já, né? Já meio-dia Fala, Felipe Deixa eu colocar aqui, pessoal, no site da Steamholics Acho que é mais fácil Tem um canal aqui do leite Leite? Não sei se é leite ou leite Sei lá, deixa eu colocar aqui Você já tá indo dormir, pirata? Galera, muito obrigado pela participação de vocês hoje aí na live Tá bom? Tenha um ótimo domingo e um ótimo restinho aí no final de semana Muito obrigado pela interação de vocês hoje Pra gameplay também Foi muito bacana voltar a jogar Brawl aqui no canal E até a próxima live, galera A gente vai estar aí no próximo sábado e domingo fazendo um live de novo, tá bom? De Brawlhalla e Genshin Impact e um jogo indie, tá? Os torneios, pessoal, os torneios de Brawlhalla aqui no canal, eles vão retornar Porém tem todas as regrinhas, né? Pra vocês poderem participar do torneio e resgatarem o ingresso na nossa lojinha, tá bom? Durante a semana eu estarei postando a parte de conteúdo nas redes sociais Não se esqueçam de seguir aí o YouTube, o Instagram e o Twitter Tá bom no canal? Pra vocês ficarem por dentro das novas notícias Das últimas notícias do mercado gamer, do canal também Que vocês vão estar postando lá E é isso, galera Obrigado mesmo Vou estar dando um raid pro canal do Leite Ele está fazendo just sharing E é isso, galera Muito obrigado pela participação de todos E até a próxima live Ótimo domingo a todos aí Tchau, tchau, pessoal E aí Nossa Começando a bater soninho Começando